Nós estamos no 7º Batalhão de Polícia Militar para falar sobre um caso que vem ganhando repercussão na cidade. Um fato aconteceu na cidade de Tufilândia, onde um casal foram vítimas de um estuprador. Falamos com o Capitão Gouveia, que dá mais detalhes sobre esse assunto. A princípio, era um casal que se encontrava namorando perto do estádio de futebol de Tufilândia. Chegou esse indivíduo e abordou o casal, onde ameaçou o namorado da vítima, dizendo que ele tinha apenas algum tempo para permanecer no local e sair. Ameaçou dizendo que tinha outros companheiros dele que iriam pegar, entre aspas, o namorado da vítima. Após a saída do namorado, esse meliante pegou a vítima, levou para um local ermo e abusou sexualmente dela. Após essa situação, a vítima deslocou-se até a delegacia de Santo Inês, registrou o boletim de ocorrência. Todo padrão correto a ser seguido. Três dias depois, ontem, no domingo, esse mesmo namorado da vítima avistou o indivíduo, o estuprador, em um bar. Informou a polícia, a polícia deslocou-se até o local, apreendeu o conduzido, fez todos os procedimentos legais, normais e conduziu para a delegacia. Agora, esse trabalho da polícia foi uma resposta rápida, até porque a polícia militar sempre de prontidão atender as denúncias da população. Como a gente sempre costuma dizer, as pessoas, às vezes, acabam facilitando também quando se omitem em dar informações para a polícia. De fato, levamos em consideração que, durante esses três dias, ocorreram diligências constantes à procura desse indivíduo. E o namorado da vítima, que não deixa de ser parte da sociedade, como eu sempre friso, a participação da sociedade é importante. E, através dele, conseguimos apreender o conduzido. E a polícia do mundo. A polícia do mundo. E a polícia do mundo. A polícia do mundo. Foi certo. Obrigado.